É com grande orgulho e satisfação que, em nome do Instituto Politécnico da Guarda, parceiro internacional da FACENG, vos estamos a dar os parabéns por terem atingido esta linda meta que são os 45 anos de serviço ao país. Num futuro próximo e em conjunto vamos embarcar numa nova aventura e vamos fazer o que o Pedro Alves Cabral conseguiu em 1500. Através da parceria que estamos mesmo, mesmo, mesmo a fechar, vamos atravessar este oceano que nos une, não com naus, mas com ciência e conhecimento. Do fundo do coração e deste lado do oceano, os nossos mais sinceros parabéns.